Na atividade desportiva, muitas lesões são causadas por rupturas nos ligamentos. De forma a resolver este problema, a comunidade científica está a desenvolver uma corda em plástico que é biodegradável e biocompatível. Assim consegue substituir as funções biomecânicas do ligamento danificado e depois é absorvida pelo organismo. É comum que os atletas sofram rupturas de ligamentos e de tendões. Por isso, é importante encontrar uma forma eficaz de cicatrizar os tecidos lesados. Para uma reparação resistente, é normal recolher um ligamento de outra zona do corpo, com resistência adequada e que é colocado numa posição correta a ligar a tíbia ao fêmur. Com o tempo, o tecido transplantado remodela-se e adapta-se aos esforços desenvolvidos. Mas já existe uma nova solução biodegradável e biocompatível. É uma corda em plástico que vai substituir temporariamente as funções biomecânicas do ligamento danificado. Essas funções são gradualmente transferidas para o tecido à medida que ele vai crescendo e invadindo a corda, acabando por absorvê-la por completo. Na prática, estão a desenvolver soluções que cumpram os requisitos mecânicos e de duração da corda, de acordo com o tempo de cicatrização. Ou seja, analisa-se a evolução do comportamento mecânico do dispositivo durante a fase de degradação do corpo-mãe, para garantir que é compatível com a regeneração do ligamento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.